Aí vem história Aí vem história 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 O que é isso? Eu achei que fosse uma lanterna Estava aqui procurando um botão Ah, uma lanterna Era um buquê de flores, não era? Era Você conhece a história da mulher de branco? Ah, não, não, não Começa com essas suas historinhas de terror, não Que eu fico todo apavorado nesse escuro ainda Era uma noite Numa cidade bem assim calma Um homem e uma mulher Conversavam até tarde da noite A mulher era linda Tava toda vestida de branco Os dois se olharam e se apaixonaram Até um beijinho eles deram É, mas aí as horas foram se passando Se passando Deu meia noite E ela disse que tinha que ir embora Ele, né, sujeito muito distinto Muito honesto Ela foi acompanhando lá a moça Quando chegava Na porta do cemitério Ela disse pra ele Pode ir embora, meu bem Porque eu já estou em casa Entrou no cemitério E sumiu Uma noiva deve ser muito bem tratada Das mulheres a mais linda, a mais desejada Uma noiva deve ser muito bem tratada Das mulheres a mais linda, a mais desejada Ninho de ouro vestido, bordado Na igreja setecentos convidados As mulheres de inveja choraram E os homens por ela brigaram Uma noiva deve ser muito bem tratada Das mulheres a mais linda, a mais desejada Uma noiva deve ser muito bem tratada Das mulheres a mais linda, a mais desejada Chamou o Papa para fazer a cerimônia Comprou arroz dos Alpes da Macedônia Mas o noivo para todos era um mistério Deixou a noiva Que hoje é a noiva do cemitério Ainda bem que essa luz voltou Ainda bem que a luz voltou É como eu estava dizendo a história da noiva Era assim Eu não sei se foi o medo do compromisso Eu não sei se foi a alergia da flor ou da igreja Eu só sei Que na hora que o padre disse aceita Esse homem montou no jumento E essa mulher correndo atrás dizendo Volte meu amor, volte meu amor E o amor não voltou Foi um diz que não diz Que um choradeiro, um chororô A madrinha desmaiou O padre teve um felique Felique! E dizem que até hoje Lá da porta do cemitério Ouve essa mulher cantando assim Ai, ai, eu queria me casar Mas dessa vez não vai dar para consumar Ai, ai, eu queria me casar Mas dessa vez não vai dar para consumar Ah, que que é isso? Pelo amor de Deus Você fica brincando com essas coisas de noiva De morto aí, ó Depois eu não me responsabilizo pelos meus atos Mas gente fina, isso é tudo folclore Isso é a história do nosso Brasil Da nossa gente Cultura folclore Sabe o que mais? Eu gosto muito dessas histórias aí Não é, gente? A gente também pode ler histórias nos livros, não é? Pode Se despede Tchau Tchau Até mais Até mais Até logo Eu só não tenho nada E eu gente fina Branjo, branjo, branjo Me despeço minha gente Adeus, não vale chorar Me despeço minha gente Saudade aqui vai ficar Me despeço minha gente Adeus, não vale chorar Me despeço minha gente Saudade aqui vai ficar Me despeço minha gente Me despeço minha gente Adeus, não vale chorar Me despeço minha gente Saudade aqui vai ficar Me despeço minha gente Adeus, não vale chorar Despeço minha gente Despeço minha gente